Pé de feijão Tem um mês Tá subindo Feijão carioquinha Aqui é o galho e a galinha ainda mais capaz Que comeu essas partes de baixo aqui Mas já está nascendo novamente aqui Não matou o pé E já deu flor e está dando as vaginhas já com um mês A flor Não sei se vai pra frente ou não Só sei dizer que Prontei aí com um mês Já está dando flor e as vagens Feijão carioca Aqui pra cima também já tem Nascendo as flores E eu pus aqui nesse pau Aqui não é E aqui vai subindo Vai subindo Já está com mais de Tem mais aí de mais de um metro já estão E vão dando flores já com um mês Feijão carioca Adubo líquido Adubo líquido Que já está no ponto de pôr na garrafa Como vocês verem já tem até uns Os seres viventes dentro da água Então ela já está no ponto já Agora nós vamos pôr ela dentro da garrafa Para que esses bichos não cresçam e saiam da borda aí E dá problema né Agora eu vou pôr ela dentro da garrafa Agora eu vou pôr ela dentro da garrafa Agora eu vou pôr ela dentro da garrafa Agora põe a tampa né E aí esses bichos vão morrer aqui E vão ficar aí mesmo O nutriente Que eu preciso Está tudo aqui no adubo líquido Aqui embaixo tem É Terra Adubo E até Um pouquinho também de ração Que foi no meio né Que cai no chão Tudo aqui Ó O adubo que eu recolhi das galinhas do galo A galinha do galo E curtiu Deu aqueles Aqueles bichinhos né E assim Eu processo o adubo líquido Ficamos assim Deu o seu cinza E eu sinto No tubo Aí está dentro do tubo Aqui nós também temos alface Tubo de 4 polegadas aqui né 4 polegadas Eu dobrei para dentro Fiz aí um O esquema aqui Dobrei Fiz a O fundo né Do próximo lá Que vem aqui Aqui tem um coentro aí Face Aqui vem subindo feijão de vara Tem um mês também né Não é isso aqui não tem um mês Deve ter uns 20 dias mais ou menos Que o feijão de vara Vai subindo E aqui é o pimentão Onde o galho e a galinha Deu uma escapada E deu uma limpada aqui Mas Limpou os galhos todos Mas eles estão aí Vingando novamente aí E vindo aí A nova folhagem Essa é a nova folhagem Do pimentão A nova folhagem A nova folhagem Obrigado.